CAPÍTULO DE TERÇA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO Otávio diz a Miguel que eles devem vender a fazenda. Miguel diz que venderá com profunda tristeza. Otávio responde que eles não tiveram a altura do desejo de seu pai. E o que eles fizeram com a fazenda foi reuná-la. Miguel está inconformado. Mariana faz Dóris jogar o remédio fora. Dóris finge passar mal. Mariana pede à empregada que ligue imediatamente para o governador. Já que mostra Simone a Otávio. Ele se surpreende ao ver Simone com sua nova aparência. Teodora, empregada, diz a Bartolomeu que Dóris preferia morrer antes de ver Maria Alessandra casada com o governador. E por isso tentou suicidar-se. Dóris finge para o governador. Miguel diz a Simone que sua única esperança de melhorar de situação é vendendo a fazenda. Dóris diz ao governador que para impedir que ele se case com Maria Alessandra ou o matará ou vai se suicidar. Maricruz diz para si que jamais permitirá que a faça mal novamente. Dóris diz a Mariana que o casamento do governador em Maria Alessandra está suspenso por um tempo. E que fará essa farsa até que ele termine com ela. Por telefone, Otávio pede a Maricruz para ver Lupita e combinarem de se ver em Ilha Dourada. Miguel diz a Lúcia que está tudo certo para a venda da fazenda. Maria Alessandra propõe ao governador que se case em segredo. O governador responde que prefere que primeiro Dóris se case com Otávio. Maria Alessandra é aconselhada pelo governador a retirar o processo contra Otávio e que assim poderá agilizar o divórcio. Otávio diz a Dóris que deixe seu pai se casar com quem ele quiser. Por telefone, Maria Alessandra pede ao advogado Escobar que retire o processo que move contra Otávio. O advogado diz a Otávio que Maria Alessandra retirou o processo a fim de agilizar o divórcio. Otávio diz que aceita essa condição em troca de que não impeça de ver sua filha. O senhor Montes informa a Miguel que já estão prontos todos os trâmites para a venda da fazenda navais e que só falta que Otávio e Miguel assinem os papéis concordando com os valores propostos. Otávio vai até o escritório de Maria Alessandra e diz ela que lutará pela guarda de Lupita. Otávio diz a Maria Cruz que está certo de que ela o segue amando como era no passado e por orgulho renuncia à felicidade que lhe pode dar a ela. Maria Cruz diz que ele não pode dar felicidade a ninguém nem mesmo a boba da Dóris e que ele está enganando-a. Otávio pede que ela faça uma tentativa pois agora eles têm uma filha. Otávio tenta beijar Maria Cruz mas ela se afasta e diz para ele para ele lembrar que seu avô morreu entre chamas. Otávio diz que ela está levantando um enorme muro entre eles e pergunta se pode ter esperanças. Ela responde que não. Maria Cruz diz a Raiza que decidiu se casar com o governador e se a primeira dama de lhe adorada e deixará que ela e Tony tome conta do cassino. À noite Simone se insinua para Otávio que sonha com um casamento entre eles e segue amando-o. Ela diz que não se importa que ele tenha uma filha com Maria Cruz. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Coração do Amável? Então é só se inscrever aqui no nosso canal deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!